A Polícia Federal, já já eu boto atrás de tsunami, eu quero matéria, a Polícia Federal deflagrou a operação Maria, como é esse nome aí Maria? Cherute, 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 como é o nome? Cherute, é? Que diabo é esse, hein? É com o objetivo de reprimir crime de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa em Teresina Vai bandir, bandir, então cada dia mais, né? Noche Audacioso Ao vivo, vamos falar com o repórter Chico Filho, que vai trazer mais detalhes Chico, conta essa história aí, como é isso, por favor, decola daí, vai Ok, Beto, muito boa tarde, boa tarde pra você que está em casa e acompanha o Balanço Geral nesta quarta-feira Beto, olha, cada detalhe desta história é impressionante Veja só, no dia de hoje, a Polícia Federal deu cumprimento a quatro mandados Sendo dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão na cidade de São Paulo E um outro mandado de busca e apreensão aconteceu aqui em Teresina, a capital do Piauí Beto e amigo telespectador, de acordo com informações da Polícia Federal O esquema funcionava da seguinte forma Tudo começou quando uma pessoa que fazia parte do ciclo de amizade Do gerente de uma agência da Caixa Econômica aqui da capital Teresina Repassou informações íntimas do dia a dia desse gerente Como informações sobre familiares, de filhos, de parentes dele Como era o dia a dia, a rotina de sair de casa, de voltar Onde as crianças estudavam, coisas deste tipo E daí, um outro criminoso procurou o gerente por meio de mensagens Fazendo ameaças Ele foi obrigado, de acordo com a investigação da Polícia Federal Fazer autorização de empréstimos financeiros Para algumas empresas que eram fictícias, de fachadas A organização criminosa captava pessoas que eram usadas como laranjas Essas pessoas abriam essas empresas de fachadas Iam até a agência da Caixa Econômica Eram atendidas por esse gerente E daí conseguiam a liberação de empréstimos financeiros A Polícia Federal, até o momento Já identificou pelo menos 35 registros de pessoas jurídicas Chegando a um total, até o momento De um prejuízo de aproximadamente 3 milhões de reais Só que esse número pode subir para o registro de até 100 pessoas jurídicas E o prejuízo pode chegar a casa de 10 milhões de reais Beto, olha o que aconteceu A polícia descobriu também que quem liderava toda esta organização criminosa Seria então um candidato a vereador aqui do município Teresina Mais detalhes, a gente acompanha agora Através da sonora de uma entrevista coletiva Que foi concedida pelo delegado Marco Nunes da Polícia Federal No ar, por favor O gerente recebeu algumas mensagens bem afrontosas Após um contexto que por enquanto ficaria em sigilo E aí essas mensagens eram bem agressivas E aí as empresas, o grupo constituía algumas empresas Tinha alguns laranjas envolvidos E mandavam a documentação para esse gerente E esse gerente era obrigado A proceder à liberação de alguns créditos Para essas pessoas O acesso foi por um conhecido do gerente E aí esse conhecido do gerente Acabou se envolvendo com esse grupo criminoso Essa pessoa que se envolveu como gerente Está presa Foi presa lá em São Paulo E esse grupo criminoso agora Com acesso ao gerente Começou a mandar muita mensagem Buscando esses empréstimos E aí ele teve que Ele era obrigado As pessoas mandavam mensagens Sabiam quem era esposo, filhos Todo mundo ao redor E sabia qual era a rotina do gerente E aí a gente conseguiu fazer o se levantar Os criminosos principais são aqui no Piauí Um deles é candidato a vereador do estudo aqui Do município de Terezina E os demais estariam em São Paulo Beto e amigo telespectador Como o delegado Marcos Lunes disse O líder dessa organização criminosa Se trata de um candidato a vereador Aqui na capital Terezina Na última segunda-feira Uma mulher foi presa em flagrante No exato momento em que ela tentava A liberação de um crédito Em uma agência da Caixa Econômica Aqui em Terezina O nome da empresa que ela colocou lá no cadastro Até existe Só que outros dados eram fraudulentos A investigação começou há pelo menos Seis dias Quando a polícia federal foi procurada Pelo Serviço de Inteligência Da Caixa Econômica Federal Mais informações sobre este e outros assuntos É só você acessar o portal de notícias A10mais.com E acompanhar aqui Na programação jornalística Da TV Antena 10 Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Com você Beto Rigo Pois é, e o checho é grande né Chico Muita grana Muito dinheiro É realmente um país que está cheio De picaretagem Viu rapaz A bandidada Desviando muita grana Roubando muita grana Essa é a verdade Metendo a mão Eita Brasilzão Que negócio de louco hein E a polícia está aí Toda hora investigando Prendendo 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 De conta do Brasil Opa isso Para ter picaretagem Rapaz E para ter ladrão safado E o checho é só de milhões Viu Só de milhões Ninguém brinca mais Com o negócio de 10 milzinho Hein Isso é um troco O menino bota É para magoar mesmo É para ferir Ferir E E Obrigado.